Olá pessoal, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo para conversar com vocês sobre o que rolou nessa tarde agora com a última publicação que eu tive. Essa conversa que a gente vai ter agora é só para quem é forte que está acordado nesse horário. Depois quem vê essa conversa sem ser no horário ao vivo vai poder saber do que a gente conversou. Bom pessoal, eu quero explicar para vocês sobre a minha publicação. A minha publicação foi o seguinte, estou pensando aqui, se eu mantenho amizade com os vereadores, mas eu acabo chateando os eleitores, ou se eu chateio os vereadores e agrado os eleitores. Quem me conhece sabe que o óbvio é que eu vou dar um pouco de trabalho e vou agradar os eleitores, porque quem me elegeu foi os eleitores, não foi os vereadores. Eu tenho um compromisso, não é com os vereadores, e sim com os eleitores, mas por que eu fiz esse tipo de publicação? Hoje à tarde eu fui abordado e alguém me falou, olha, se você for contra o aumento do salário, se você for contra o aumento do salário, os eleitores vão esquecer. Mas os vereadores jamais esquecerão, pois eles ficarão quatro anos com o salário reduzido e com o salário reduzido eles vão sempre lembrar de você. Aí eu tive que fazer uma escolha, será que eu vou chatear os vereadores e brigar contra o aumento do salário, ou eu vou chatear os eleitores e brigar com o, e favorecer o aumento do salário? A minha resposta é óbvia, eu sou contra o aumento do salário. Alguém me pergunta, ah, mas você é contra o aumento do salário porque você é contra o aumento do salário só por sensacionalismo? Não, eu sou contra o aumento do salário porque não é o momento. Mesmo que seja injusto ou justo, não estou entrando nesse critério. Se foi aprovado dentro da lei, se não foi aprovado dentro da lei, eu vou entrar no critério diferente. Foi mandado embora mais de 200 pessoas da prefeitura de Cuiabá. A Câmara Municipal mandou mais de 200 pessoas embora. O governo federal está mandando muita gente embora. As empresas estão mandando muita gente embora. Nós estamos com 12,3% de desemprego no Brasil. Mato Grosso tem um alto índice de desemprego. O Ganha Tempo está lotado de gente procurando emprego. O Cine está lotado de gente procurando emprego. Nós estamos passando uma situação dificílima. Agora, eu vou votar um aumento do salário? Não importa se é justo ou se não é. No momento que nós estamos, não podemos fazer isso. Não podemos votar a favor do aumento do salário. Eu vou criar uma certa amizade, é óbvio, porque eu não vou poder apoiar essa postura. Algumas pessoas, ah, mas nós vamos ficar mais quatro anos sem receber um aumento. Olha, meus amigos, me desculpe, não viva só de ser vereador, façam outras coisas. Porque 15 mil reais já é um bom salário. 15 mil reais é um excelente salário, muito acima da média dos brasileiros. Os brasileiros não sabem nem o que é isso. A maioria dos brasileiros não sabe o que é 15 mil reais. Aí alguém me justifica, ah, mas a gente ganha 15 mil reais, mas tem que ajudar numa festa, tem que ajudar num banner, tem que ajudar num uniforme, tem que ajudar num time de futebol, tem que ajudar não sei o que. Bom, a função do vereador não é fazer assistência social. A função do vereador não é patrocinar evento. A função do vereador não é ficar fazendo esse tipo de atividade. Ah, mas se a gente não fizer, a gente não é eleito. Você é eleito para fazer assistência social ou você é eleito para legislar, indicar, fiscalizar? Qual é a função? Se você estiver sendo eleito para fazer assistência social, você está se elegendo para o cargo errado. O legislativo, a Câmara Municipal de Cuiabá, a função é outra. Não é patrocinar o evento, não é doar camisetas, não é fazer nada, nada disso. A função da Câmara Municipal de Cuiabá é outra. Inclusive, eu elegi recentemente um presidente novo para a Câmara Municipal com uma nova mensagem. A ideia é uma nova mensagem. Se a gente continuar com a mesma mensagem, a gente passa por uma certa dificuldade. Então eu venho aqui justificar para vocês o seguinte. Eu vi que muitas gente... Eu fiz essa postagem para provocar mesmo. Quero deixar bem claro isso para vocês. Eu fiz a mensagem para provocar, para vocês sentirem como é o sentimento que eu estou passando. Como que é a pressão. Eles vêm e fazem uma pressão, nos posicionam, não sei o quê. Olha, irmãos, olha, amigos. Pode ser que eu seja candidato de um mandato só. Pode ser que as pessoas esqueçam que a gente lutou por isso. Pode ser que as pessoas não vá na Câmara para protestar contra o aumento. Pode ser que as pessoas não nos apoiem. Mas eu não posso mudar quem eu sou. Eu não posso mudar as minhas convicções. Eu não posso chegar numa campanha e falar uma coisa, brigar e coisa e tal. E depois fazer diferente depois de eleito. Eu tenho que manter minhas convicções. Eu tenho que manter minha postura. Senão eu deixo de ser quem eu sou. Então eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu vou enfrentar tudo isso. Nós vamos passar por dificuldades. Eu conto com o apoio de vocês. Pretendo fazer o mais transparente possível. Tudo que a gente precisar fazer, eu venho aqui, compartilho com vocês. Converso, passo para o Facebook. Gostaria que vocês dessem esse feedback, respondessem e dizer a seguinte coisa para vocês. É um risco que a gente corre? É. A gente pode depois não ter projetos aprovados? Podem nos boicotar? Podem. Só que os projetos que a gente vai apresentar não são projetos que não fazem bem a sociedade. Não são projetos banais. Eu pretendo apresentar bons projetos. E compartilhar com a sociedade os bons projetos que a gente vai fazer. Se a sociedade não nos apoiar, quem perde é a própria sociedade. Então, quando a sociedade reclama de salário, reclama do aumento do salário, reclama dos projetos da Câmara, eu quero pedir para vocês. Não fique só na internet. Busque o vereador que você elegeu. Vá até a Câmara Municipal. Se posicione. Vem. Me apoia. Porque eu preciso do seu apoio. Sem o seu apoio, eu me fico fraco. Algumas pessoas me cobram, me cobram a minha posição. Até o momento, eu não tinha tomado posição. Eu não tinha tomado posição. Por que eu não tomei posição? Porque se eu tomasse posição, alguém ia falar, é oportunismo. Olha lá o Abílio tomando o oportunismo da situação. Ele aproveitando do momento para fazer o nome dele, para divulgar e tal e tal. Então, eu não tomei posição. Mas, as pessoas começaram a me cobrar pelo Messenger. Começaram a me cobrar pelo WhatsApp. Ué, Abílio, em outro momento você já estava xingando. Em outro momento você já estava brigando. E em outro momento você já estava reclamando disso tudo. Por que você está quieto? Eu estou com um nó na garganta de ficar quieto. Estou morrendo de vontade de brigar, de ir atrás, de lutar, de fazer o que eu sempre quis. Mas eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que cada um de vocês me dê apoio para que eu possa lutar por vocês. Muita gente nos elegeu. Mas essas pessoas precisam nos apoiar e sair da internet um pouco. Ir lá na Câmara, nos visitar, visitar outros vereadores, cobrar posição. Eu quero lutar com vocês. Eu não quero apoiar. E eu não vou apoiar. Nem que eu seja sozinho. Nem que outros vereadores mudem de postura. Mas eu vou lutar contra o aumento dos vereadores. E se for aprovado mesmo assim? Se for aprovado mesmo assim, eu vou mostrar o que eu vou fazer com o meu salário. Eu vou mostrar o que eu vou fazer com o meu trabalho. Tá bom? Porque eu não posso ser incoerente com aquilo que eu falo. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos apoiando. Pessoal que comentou nas outras postagens. Eu estou vendo que tem bastante gente acompanhando a gente aqui agora. Pessoal, um abraço muito grande. Obrigado. Todos que acreditam em mim. Olha, eu sei que tem um peso enorme de responsabilidade sobre mim. Um peso enorme. Muita gente acredita que a gente vai fazer a diferença. Eu quero fazer de tudo para fazer isso. Tá bom? Olha, conto com vocês. Valeu, pessoal. E olha, eu não apoio o aumento dos vereadores. E eu tenho certeza que tem outros vereadores que não apoiam também. Tá bom? Rui, cuidado com as cobras. É. A gente entra no ninho delas, né? Fazer o quê? Valeu, pessoal. Obrigado.